Contratação do plano de saúde para quem tem doença pré-existente. Como é que funciona? Qual é o tempo de carência? Será que a operadora de plano de saúde pode me cobrar mais caro? Será que ela pode não me querer dentro desse contrato pelo fato de eu ter uma doença pré-existente? É sobre isso que eu vou tratar com vocês agora e acho que muita gente vai se surpreender. Acompanhe. Olha, o conceito de doença pré-existente é doença ou lesão que saiba ser portador quando entra no plano de saúde. Então vamos pensar no seguinte, não basta propriamente que essa doença exista no meu organismo. Era preciso que eu soubesse ser portador da doença. Então veja, se a doença já existia, mas eu não sabia ser portador, tecnicamente isso não pode ser considerado como uma doença pré-existente. Porque, então, não basta que a doença existisse, é preciso que eu soubesse ser portador. Agora note, dentro da legislação só é possível cobrar um valor do beneficiário por faixa etária. O Brasil adota um sistema onde cada pessoa, tendo uma doença pré-existente ou não, pode apenas pagar um valor fixo. Cada pessoa, por exemplo, com 40 anos de idade no mesmo plano de saúde vai pagar o mesmo valor. Todo mundo que está contratando o mesmo plano de saúde, o mesmo contrato, da mesma forma, vai pagar o mesmo valor tendo doença pré-existente ou não. Então, não. Um plano de saúde não pode cobrar mais caro de você pelo fato de você ter comorbidades, pelo fato de você ter doenças pré-existentes, por exemplo. Isso não é possível dentro da legislação atual dos planos de saúde. E mais do que isso, um plano de saúde também, via de regra, não pode selecionar o risco. Ou seja, ele não pode dizer o seguinte, olha, você especificamente, eu não quero que entre no meu contrato de plano de saúde ou na sua idade eu não aceito mais beneficiários. Isso também é ilegal. Aí você vai dizer para mim, mas Elton, isso acontece todos os dias. Sim, é verdade. Mas isso acontece muitas vezes porque essas pessoas estão tentando contratar um plano empresarial. E aí o que acontece no plano empresarial? A operadora de saúde vem espertamente e fala assim, a minha empresa não quer fazer negócio com a sua empresa. O que a gente sabe que é falso, evidentemente. Mas é por isso. Porque na contratação, por exemplo, de um plano de saúde individual ou familiar, a operadora de saúde nunca, em hipótese alguma, poderá, por exemplo, falar para você que ela não te quer. Ela não quer, independentemente de qual idade você possua, ela não pode dizer, por exemplo, que não quer que você contrate o plano de saúde dela. É impossível. Bem por isso, esse plano individual ou familiar foi retirado do mercado e eles passam, então, a incentivar a contratação de planos empresariais ou até de planos coletivos por adesão. Esses planos coletivos por adesão são, por exemplo, aqueles contratos em que você vai fazer por um sindicato, por uma associação de classe, coisas nesse sentido. Nesses contratos também não pode haver o que a gente vai chamar de seleção de risco. A operadora de saúde não pode chegar em você e falar, ah, não quero que você contrate. Se a operadora faz isso e você consegue demonstrar que ela está fazendo isso, você, então, pode entrar até com uma ação judicial contra ela, exigindo a efetivação do seu contrato. Isso é absolutamente possível. Mas, Elton, como é que fica a carência para quem tem uma doença pré-existente? Vamos lá. A carência, para quem tem uma doença pré-existente, funciona basicamente da seguinte forma. Por até 24 meses, para procedimentos de alta complexidade, ou seja, só para aqueles eventos e tratamentos mais caros, você vai poder ficar sem tratar essa doença naquelas questões mais caras. Então, vamos pensar o seguinte. Se você tem, por exemplo, um câncer, vamos imaginar. Bom, quimioterapia eu já sei que eu não vou conseguir fazer, porque nos primeiros 24 meses do contrato, a operadora de saúde pode imputar a mim o que a gente vai chamar de uma carência por doença pré-existente. Agora, uma consulta eu vou poder fazer em pouco tempo, em menos tempo que isso, porque a carência aqui é só de 24 meses, ela só é aplicável para procedimentos de alta complexidade e não para procedimentos de baixa complexidade. Elton, como é que eu vou saber se isso é alta complexidade ou baixa complexidade? Olha, o que for mais caro, geralmente, é alta complexidade, mas a definição disso está dentro do rol de procedimentos da INES, e aí é importante que um advogado mais técnico, alguém especializado na área, consiga olhar e te dar essa resposta. Mas então, vamos lá. Doença pré-existente é aquela que eu já sabia ser portador, eu posso ficar 24 meses sem tratar essa doença nos procedimentos de alta complexidade, nos de baixa complexidade, consulta, exames de sangue, por exemplo, pode até ter uma carência, mas nunca maior que 180 dias, tá? Então, na baixa complexidade, consulta, exame de sangue, coisas mais simples, no máximo da carência, mesmo por uma doença pré-existente, 180 dias, e claro, Elton, será que é possível eu pagar essa carência? Olha, até dá para falar que você tem ali um mecanismo que a gente chama de agravo em plano de saúde. O agravo em plano de saúde é um acréscimo que você paga na sua mensalidade, para que você, nos primeiros 24 meses, então, tenha ali, desde logo, a cobertura. Acontece que, na prática, isso não existe, porque as operadoras de saúde não têm interesse em comercializar isso. E, nas raras vezes em que vi, isso foi tão caro que era impeditivo para a pessoa, porque não é uma questão de dizer, pago antecipadamente 24 meses, não é isso. É um acréscimo que você paga para além da mensalidade, nos primeiros 24 meses. Isso, geralmente, é tão caro que inviabiliza a contratação do plano de saúde. Então, assim, na prática, existe até a possibilidade. Agora, o que muita gente não sabe é que, mesmo no caso de uma doença pré-existente, pontualmente, em algumas situações, será possível quebrar a carência. Será possível, ali, em algumas situações muito específicas, que a gente tem que analisar muito bem, caso a caso. Às vezes, o paciente entra no plano de saúde querendo cumprir aquela carência para a doença pré-existente, mas vem algo tão grave e se agrava tanto a situação dele ao longo do caminho, que a gente pode pensar em fazer, ali, a quebra da carência, como popularmente se diz, né? O afastamento dessa carência. E por quê? Porque diz a lei que, em algumas situações, em situação de urgência e emergência, por exemplo, é possível quebrar a carência do plano de saúde. Então, não é que isso regularmente, qualquer pessoa com uma doença pré-existente, vai lá e vai falar, ah, eu agravo a minha situação, afasta a carência. Não é isso, propriamente. Mas, vamos dar um exemplo concreto aqui, sei lá, um paciente que tem um cálculo renal, né? Ele entra no plano de saúde, declara a doença pré-existente dele, ele está disposto a cumprir aquela carência, mas, depois de algum tempo, esse cálculo renal está obstruindo o uretero, interrompendo o fluxo urinário, e você, então, tem um risco, né? Um risco de pielonefrite, sepse e morte, vamos pensar. Bom, num caso tão grave como esse, onde houve um agravamento muito abrupto da situação, é possível pensar no afastamento daquela carência mesmo, da carência por doença pré-existente. Mas, é uma situação, note, bastante pontual. Veja, o exemplo que eu estou dando aqui é daquele caso de um paciente que entrou no plano de saúde disposto a cumprir a carência, mas algo tão grave sobrevém a ele que é possível afastar a carência dentro do caso concreto. Então, a gente encontra decisões assim, como advogado da área, como professor de direito, às vezes eu vejo, me deparo com casos como esse, dentro dos processos do escritório, por exemplo, às vezes a gente atende casos onde foi possível afastar, mas isso demanda uma análise muito profissional, muito caso a caso e muito cuidadosa. Não dá para chegar aqui para vocês, em abstrato, e dizer simplesmente que qualquer questão de urgência, emergência, para doença pré-existente vai afastar a carência, porque isso não é necessariamente verdade. Uma análise profissional precisa ser feita dentro do caso, porque senão, por exemplo, entrei com câncer, é urgente que eu faça a quimioterapia, declarei a doença pré-existente, posso afastar a carência? Provavelmente não, porque se isso fosse possível, a gente só contrataria plano de saúde quando estivesse doente, e aí isso levaria o sistema a uma derrocada, levaria a um problema, a um prejuízo grave, não é esse o objetivo. Então, é basicamente isso, a doença pré-existente, ela pode sim ter carência, mas não pode ter ali nenhum valor adicional por eu ter uma doença, salvo se esse valor adicional for o agravo que eu mencionei, mas ele está em desuso no Brasil. A operadora de saúde poderia dizer, então, vou cobrar de você um valor a mais para que você possa usufruir desde logo dos tratamentos de alta complexidade da doença pré-existente, mas na prática isso não se verifica. Então, como regra geral, o que a gente vê? Carência de 24 meses a partir da contratação, e se eu não declarar a minha doença pré-existente? Note, se você eventualmente não declarar a sua doença pré-existente, e o plano de saúde, nos primeiros 24 meses de contrato, nos primeiros 24 meses de contrato, descobrir que você fraudou, que você não declarou, ele poderá, então, por exemplo, pedir ali até a rescisão do seu contrato de plano de saúde. Então, tem que tomar muito cuidado. No limite, faça uma consulta com um advogado especialista em plano de saúde para que ele possa te auxiliar e avaliar junto contigo possibilidades e riscos. Mas tome bastante cuidado com a não declaração. Então, depois dos 24 meses, eu não posso ter rompido o meu contrato? Não. Depois dos 24 meses, a regra é muito clara, você não pode ter rompido o contrato de plano de saúde, mesmo que não tenha declarado. Por quê? Porque, no final de contas, sem prejuízo, não tem unidade, como a gente diz. Eu não vou arriscar aqui o meu francês, porque essa é uma expressão em francês que a gente fala, né? Par de nullité sans grif. Mas é uma expressão em francês que, basicamente, ali, com esse francês meia-boque ruim, diz sem prejuízo, não tem nulidade. Então, se não teve prejuízo para a operadora de saúde nos primeiros 24 meses, não tem nulidade nenhuma desse contrato. Então, depois de 24 meses, não tem mais problema. É isso. Que tudo fique bem por aí. Espero ter te ajudado. Sucesso. Acompanhe o canal. Deixe o comentário. Deixe o like aqui embaixo para a gente, para a gente poder expandir as informações. Um grande abraço.